Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As grandes indústrias e a queima de combustíveis são fatores que aumentam a poluição do ar. O Pará é o estado com maior número de adolescentes grávidas. Taxas de desemprego continuam crescentes no Pará. Lixo, falta de coleta seletiva e descarte irregular são causas de grande parte da poluição ao meio ambiente. A Operação Verão quer garantir a segurança e a qualidade do transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário no Pará. E na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes fala sobre o mercado de trabalho do corretor de imóveis. Cine Líbero Luchardo, 30 anos a serviço da cinematografia. Hoje é quinta-feira, 30 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente. Hoje quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos fatores como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no estado do Pará, o que mais sentimos é o efeito estufa por conta da queima excessiva de gasolina e diesel provocada pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica, mas teve um crescimento significativo com o início da Revolução Industrial, que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal, ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo. A gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar, que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor. Aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas e emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Pará assinou um termo de compromisso com as empresas Cortume, Ideal e Repar, Reciclagem Industrial de Animais Limitada. O objetivo é diminuir o forte odor que tem incomodado a população nos distritos de Outeiro e Icoraci, aqui em Belém. A ação é decorrente da fiscalização realizada pela Secretaria nas empresas no início do mês de junho, que notificou os responsáveis das empresas. Essas empresas terão até 90 dias para realizar as adequações solicitadas pela SEMA. O Pará é o Estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha, um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa, assim, eu já tive quatro, né? Quatro filhos com ela, então eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. Aí, e se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio, porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde e é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescente, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela, pelo fator idade, porque o organismo materno, nessa idade, ainda não está apropriado, ainda não está seguro para as modificações nem decorrentes da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescente em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos, e as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados, em média, 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescência, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro, e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo, chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Com as férias do mês de julho chegando, aumentam os casos de desligamento de energia, envolvendo linhas com cerol. Em 40 dias, Santarém registrou mais de 200 desligamentos. De acordo com o levantamento feito pela Celpa Equatorial, foram 238 desligamentos de energia causados por conta das pipas em Santarém. Isso somente em 40 dias. Estes dados deixam a cidade no segundo lugar no ranking de maior incidência, ficando atrás somente da região metropolitana de Belém. Para evitar qualquer tipo de acidente, o órgão orienta que as pessoas empinem a pipa em campos abertos e longe da fiação elétrica. Também não é recomendado o uso de linhas de cerol. Em todo o estado paraense, já foram registrados mais de 12 mil casos de desligamentos desde o começo do ano. Não há punição para quem for flagrado com linha encerada. Mas, nestes casos, são realizadas apreensões do material. Na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes conversa sobre o mercado de trabalho do corretor de imóvel. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, todas as semanas, a professora Márcia Bentes está aqui conosco tirando dúvidas sobre profissões. Ela é especialista em recursos humanos e vai tirar sempre suas dúvidas sobre uma determinada carreira, sobre formação para o mercado de trabalho. E o nosso tema de hoje é a profissão de corretor imobiliário, corretor de imóveis. Professora Márcia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. A gente podia começar falando um pouco sobre a formação desse profissional, não é? Isso. Nós, aqui na nossa cidade, nós temos o curso técnico em transações imobiliárias, mas em outros estados existe o curso universitário em ciências imobiliárias, um curso de bacharelado, e existe também o gestor imobiliário, que é um curso tecnológico. Mas, para que o candidato se habilite a uma dessas profissões, ele certamente terá que ter o ensino médio completo. É uma profissão que exige também muita disponibilidade de tempo, não é, professora? Isso. O corretor imobiliário, o corretor de imóveis, ele precisa ter conhecimento da área, ter disponibilidade de tempo, e ter alguns traços do perfil, gostar de vendas, de conversar com pessoas, ter aquele poder de convencimento, ser carismático, porque ele é aquele profissional que intermedia o processo de compra e venda de imóveis. Ele é aquele profissional que fica entre o vendedor do imóvel e o comprador, o possível comprador. Então, ele tem que ter disponibilidade para mostrar o imóvel, para fazer uma análise da localização do imóvel, ter aquela noção de espaço, de metragem. Então, ele precisa conhecer um pouco até da área civil, das construções, para poder dar as informações corretas para o possível comprador, aquele que está interessado em fazer a compra do imóvel. Ele também precisa conhecer documentação, ele precisa, às vezes, até ir preparar a documentação do imóvel, porque uma pessoa que quer vender o imóvel, nem sempre está com a documentação em ordem para a venda desses imóveis. Então, ele precisa estar disponível para analisar os documentos e, se necessário for, e buscar os documentos que forem necessários para fazer a venda, para efetuar a venda desse imóvel. Ele precisa ter tempo para estar de acordo com a disponibilidade do próprio cliente. Agora, ele acaba sendo também um consultor, professora, porque quem quer comprar um imóvel sempre tem muitas dúvidas e o corretor é aquela pessoa que passa as principais informações, é também uma profissão de muita responsabilidade, porque não é apenas uma venda, mas a pessoa que compra um imóvel, ela dá um passo importante. Verdade, comprar um imóvel não é como você comprar uma roupa, que você pode se arrepender e fazer a troca. O imóvel é algo muito mais sério e que vai necessitar de um valor muito grande. E hoje, a maioria das vendas, segundo os corretores que eu consultei, elas são feitas através de financiamento. E para que um agente financeiro faça, conceda este financiamento para o comprador, é necessário uma documentação totalmente organizada, não só a escritura pública do imóvel, mas outros documentos também. Então, é verdade, o corretor de imóvel, ele precisa estar disponível para ir buscar esses documentos, para orientar, e ele se torna um consultor. quanto mais experiência ele tiver, mais fácil vai ser ele dispor essa consultoria para os seus clientes. Não só para quem vai comprar, mas também para quem vai vender. Porque quem vai vender precisa se preparar com a documentação em ordem. Em alguns documentos, elas têm uma validade curta, então é necessário que ele alerte quem vai vender, no caso de vencimento, de uma certidão, para que seja retirado imediatamente, para que não acabe atrapalhando o processo de vendas. E o mercado de trabalho, professor, atualmente? Bom, o mercado de trabalho, ele é muito concorrido. Por quê? Porque aqui na nossa cidade é uma profissão técnica que você pode fazer com o ensino médio. Existem as pessoas que não foram à universidade, que fazem curso técnico, mas existem também pessoas de outras profissões que acabam optando por esse caminho. Então, existem advogados, administradores, gestores, engenheiros, trabalhando nesta área. Então, é uma área muito concorrida. Isso sem falar que os corretores, na maioria, eles não trabalham com a carteira anotada, com a carteira assinada. Então, eles trabalham por comissão, que varia de 5% a 7% dos imóveis urbanos e rurais. Então, ele tem que vender para poder ganhar. Então, é uma profissão concorrida e que, assim, a remuneração depende do trabalho. Se não trabalha, não ganha. É uma profissão que não exige, como a senhora disse, não exige o nível superior, mas, como a senhora bem explicou, precisa, todas as profissões precisam de uma formação mínima na área para poder atuar. Precisa, precisa dessa formação mínima e da experiência. É necessário que quem vai... Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto